Hoje nós temos uma novidade aqui no Rei TV Shopping, estou com o Marcel da Alianze. Alianze.com.br, para você que vai casar, para você que vai noivar, para você que vai assumir um compromisso de honra, é aqui com Alianze.com.br. É isso mesmo. Me explique o diferencial do site da Alianze. Nós estamos com produtos de qualidade, vendendo barato porque somos fabricantes. Parcelamos em 12 vezes sem juros no cartão, ainda quem quiser comprar à vista, pode pagar no boleto bancário, tem 10% de desconto. É a aliança de casamento, aliança de noivado, aliança de compromisso e diferencial. Por que o diferencial? Você costuma fazer compra no site, você sabe que tem que ter segurança. Tem a segurança aqui, né, Marcelo? Com certeza. Tudo com seguro, entrega garantida para todo o Brasil. Certificado também do produto? Certificado de garantia eterna. Certificado de garantia eterna. Alianze.com.br, pode entrar em contato. O telefone qual que é, Marcelo? 3364-9906. É a garantia de um compromisso feliz. É isso? Isso mesmo.